Olá pessoal, hoje o vídeo é de corretivos coloridos, então vem comigo acompanhar o vídeo. Então pessoal, não sei se vocês têm a mesma dúvida que eu tinha, quando eu comecei o curso meu de maquiagem faz um tempinho atrás, a dúvida que eu tinha era corretivo colorido. Fora as outras dúvidas que eu também tive um monte durante o curso, mas essa era a que eu mais queria saber, pra que serve cada tipo de corretivo colorido. E assim, corretivo que eu sempre usei, sempre foram corretivos da minha cor de pele, um pouquinho claro, um pouquinho escuro, mas sempre nesse tom marrom. Agora roxo, rosa, tanto é que eu não tenho nenhum corretivo colorido, não tenho paleta de corretivos coloridos. Eu anotei pra vocês tudo sobre cada corretivo e eu vou falar aqui, vou mostrar com imagens que eu for pegar quando eu for editar esse vídeo, eu vou pegar imagens do Google+, imagens, e vou colocar aqui na tela como que é uma paleta de corretivo colorido. Vou deixar aqui assim, tá? Pra vocês saberem como que é uma paleta de corretivos coloridos. É, corretivo colorido, a gente tem, ó, oito corretivos, oito tipos de cores de corretivo, só pra vocês terem uma ideia, e cada um serve pra uma coisa. Então tá, o corretivo vermelho, pra que que serve o corretivo vermelho, gente? O corretivo vermelho, ele disfarça manchas esverdeadas e manchas brancas da pele, então é só você passar o corretivo vermelho que vai ser essa mancha verde. Acredita, eu não sabia. O corretivo verde, o corretivo verde, ele disfarça espinhas. O corretivo verde é pra você colocar em cima de espinhas. O corretivo laranja, ele disfarça manchas brancas e olheiras azuladas. Então, o corretivo laranja, ele disfarça mancha branca e olheiras azuladas. Tá. Tá, o corretivo azul, ele neutraliza manchas no tom alaranjado. O corretivo amarelo. O corretivo amarelo, ele é ideal para disfarçar olheiras escuras, manchas escuras do sol e pequenos hematomas. Acredita, eu não sabia não. O corretivo roxo, ele disfarça os hematomas e manchas esverdeadas. O corretivo rosa, ele disfarça manchas de tom marrons e imperfeições alaranjadas ou amarelas. E o corretivo lilás, que disfarça manchas de tom marrom, manchas amarelas e espinhas. Eu vou deixar essa listinha de corretivos coloridos embaixo, aqui no box de informação do vídeo. E também vou deixar no blog também, tudo o que cada corretivo, a cor dele, especificando o que cada um disfarça, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem de saber o significado de cada cor do corretivo, porque eu tinha essa dúvida. Então, como eu tinha e eu quis saber para que serve, eu resolvi trazer aqui para o canal, para vocês também ficarem sabendo, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica que vocês querem saber, deixa aqui no comentário desse vídeo, para eu poder estar vendo e buscando para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!